Terra firma! Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder. Opa, cadê o Ben? O Ben saiu do enquadramento aqui, não? E tá tudo certo. Hoje no... Sou o professor Luiz Roder, esse é o canal Terra firma Society, vou pedir para você se inscrever, deixar o like, o dislike, acionar o sininho, recomendar o vídeo aí, agradecer o pessoal que tem se inscrito, mais uma boa leva aí de pessoas se inscrever. Obrigadão aí, puder continuar indicando, eu agradeço. Hoje eu recomendo quadrinhos, mas esse aqui vai ter um mais, tá legal? É Predador versus Juiz Dread, meu, muito legal assim, o visual e tal, a ideia de você ter o Predador contra o Juiz Dread, né? Essa mina aqui, ó, que ela vai ser uma sensitiva na história, é bem legal, mas também não é o que vai salvar o mundo não. Ele é mais pela curiosidade, né? A Dark Horse, se ela tem os direitos do Predador, do... 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 do alien, né? Então esses Crossovers você sempre vai achar aqui no... nesses gibis. O que que é legal no gibi, no quadrinho, tá? Fala, gibi tem que ficar brava, hum, meu Deus, é quase treia a arte... Mano, é a minha briga aqui no canal, não é o nome que você dá, é o tratamento que você dá o negócio. Esse gibi, ou quadrinho, ele é... Nossa, cadê aqui? Esse aqui saiu em 97, tá? 97. Era uma época que a Dark Horse lançava, então tem Batman versus Predador, tem Batman versus Juiz Dread, Batman versus Alien, Super Homem versus Alien, vai ter essas brisagens aí, Predador versus Alien, que, né? Que começa aí. O quadrinho, ele é legal, porém, são dois números só, tá? Eu acho uma história meio rasa, é legal você ter o Predador. Então o que que acontece? Você tá lá na... na cidade, na Mega City, né? Do... que é a cidade que seria construída em cima de Nova York, até no quadrinho aparece, eles vão lutar com o Predador no final, o Juiz Dread vai lutar com o Predador no final na Nova York, que tá subterrânea, a Mega City, né? A Mega City é uma cidade ultra-violenta, tem 400 milhões de habitantes, né? Toda aquela viagem no mundo do Juiz Dread, e aí vai aparecer um Predador, que vai começar a caçar algumas pessoas, e ele vai ver que os Juiz... que os Dreads, né? São os seres mais fortes daquele ambiente, e aí o Predador vai começar a caçar justamente o Juiz Dread, os amigos do Juiz Dread, né? E você vai ter essa da... esse desenvolvimento de enredo, assim. Uma coisa que é legal, você vai ter aquela moça que apareceu, ela é uma descendente do cara do filme do Predador, ou seja, aquele que encontrou o Predador em Nova York, e ela sabe que é o Predador porque ela... ninguém acreditava no tio dela, nesse antepassado dela. E ela vai ter essa conexão genética, e num determinado momento, ela vai sofrer um acidente, e ela vai pegar o sangue do Predador, é... ela vai bater o carro lá, e ela... e o sangue vai espalhar, e ela vai achar que é o sangue dela, e aí sabe aquela coisa, você dá uma lambida no próprio sangue, assim, ela vai lamber o sangue do Predador, e ela vai entender, então ela vai ter essa conexão mística, através do sangue do DNA e tal, e ela vai ver tudo que o Predador fez, ela é uma sensitiva. É legal nessa... nesse quadrinho aí, que é... eles... eles trabalharem essa questão do... do... de ter o sensitivo, né? Trabalhando pra polícia e tudo mais, mas é... é um... é um quadrinho que não... é mais legal pelo incomum do Juiz Dred encontrar o Predador, mas acaba sendo... então por isso, o mas, tá? É... não vai ter um argumento tão legal assim. É legal a ação... pancadaria, Juiz Dred metendo louco no Predador, e é interessante que esse Predador, ele tá morrendo, e aí ele vai usar a arma do Juiz Dred meio como se fosse um suicídio pra levar o maior número de... de Dred junto com ele, assim. Então, a única coisa diferente que você tem é essa reação do Predador tá indo... é... morrendo, né? Os quadrinhos são... são desenhos legais, assim, é... deixa eu só dar uma... a... a história do John Wagner, a... a arte do Alcatena, as cores do Perry McName e Jimmy Jones, né? E... mas é... é... essa aqui... é... qual é o lance dessa história aqui? Ela já começa a ser aquelas histórias que elas são feitas de... em boa parte de digital, coloração digital e tal, então você perde um pouco dessa... eu acho... eu respeito, assim, acho que é legal o que é feito. Eu... o Juiz Dred, ele é uma coisa que, assim, ele parecia muito maluca, né? Muito... futurista, mas é uma proposta que hoje em dia as pessoas querem, que a polícia faça... que a polícia seja o Juiz Dred, que ela pegue, mate o bandido e tá tudo certo. Ela já dá a pena, assim, é... tem o que é interessante, por exemplo, por uma das passagens do quadrinho, que sempre tem nos quadrinhos do Juiz Dred, né? É... é o lance do... do... dele ser... pra quem não sabe, o Juiz Dred, ele é... ele é juiz... júri... Então ele prende, ele já julga a pessoa e já dá a pena na hora, inclusive se a pena for execução. Matar a pessoa e... e meter o louco lá, assim, é muito... maluca a coisa, assim... Mas é... é legal, só que, assim, é mais o mesmo. Não vai ter grandes elaborações, né? Grandes questões, uma arte... Então é um quadrinho que vai ser de consumo, assim, e o que vai chamar atenção é isso. Pra quem não sabe, o predador é um caçador que vem do... viaja pelo universo e vai de planeta em planeta buscando ser mais forte, então pra ele ter um código de honra muito sério, de não matar quem é fraco, de... que ele considere fraco em relação a ele. Eu acho o predador, assim, um dos personagens mais... brutais e bem elaborados que já aconteceram até hoje, assim, os filmes são... O primeiro filme do predador é muito... ele tinha tudo pra ser mega ultra tosco, e aí o cara no meio do caminho, que era... o predador era pra ser o Jean-Claude Van Damme, numa fantasia horrorosa. E aí os caras deram uma mudada lá e ficou... muito louco. Eu acho o segundo filme do predador bem ruimzinho, tá? É... o cara lá do... Danny Glover, né? É bem fraquinho, assim, na cidade, na cidade futurista, acho que não tem nada a ver. Agora o primeirão lá com o Schwarzenegger e a galera no meio da floresta é... da hora. Eu gosto dos Alien vs. Predador, mas até mais pra frente eu comento aqui. O Predadores tem uma ideia interessante, mas é um filme que também termina meio no ar, assim, você fica meio sem entender, assim. Esse último Predador, que tem um Predador gigantão, o filme ele tinha tudo pra ser legal, mas ele saiu um pouquinho meio do ponto. O Juiz Dredd também tem o filme do... do Sylvester Stallone, o primeirão, que é legal, só que, puta, o Sylvester Stallone devia ter mantido a ideia do Juiz Dredd de ficar o tempo todo, porque o Juiz Dredd não tira o capacete, a máscara, né? E o Stallone passa boa parte do filme sendo o Stallone, assim. E ele é o Juiz Dredd, né? Ele nasceu pra ser o Juiz Dredd e ele deu uma vacilada nesse ponto. de quem produziu o filme, ou ele, de querer aparecer o rosto dele. Ele já era famoso o suficiente pra poder abrir mão desse luxo, assim. A outra refilmagem do Juiz Dredd é muito legal, ok? Então, eu recomendo, mas vale a pena ler, é interessante pelo encontro, mas não é a obra que você me fala assim, ô, puta, que gibi legal que eu li, nossa, eu vou comentar com todo mundo. O Batman vs. Predador é muito legal, o Super-Home vs. Alien. Eu vou... eu preciso ver se eu não vendi esses gibis, porque esses são da minha... que foram na minha coleção e foram pra minha loja. E eu acho que o Batman vs. Predador eu vendi os três. São três partes, tem o Batman vs. Predador um, dois e três. Eu acho que eu vendi as três coleções, cada um eram quatro quadrinhos. E o Super-Home vs. Alien também eu acho que eu vendi, e o Batman vs. Alien também, que são quadrinhos que, pô, a galera quando bate o olho, assim, completinho, querem comprar. O poema de hoje, então, é Antes do Fim. Antes que a última estrela entre em colapso, e o universo dê seu suspiro final, os seres humanos continuarão na sua solitária angústia coletiva, se escondendo atrás dos seus medos, agredindo a tudo e a todos, machucando uns aos outros, no seu egoísmo destrutivo de não deixar nada pra ninguém, dando vida, valor e imenso poder a seres divinamente imaginários, e desprezando seus semelhantes na dolorosa luta de serem felizes, morrendo sempre sozinho, mesmo entre tantos de uma mesma espécie. Existe uma teoria muito louca que acho que o único jeito dos homens se unirem é se viesse uma ameaça externa ao planeta, e aí a gente entenderia que a gente é uma raça só, e finalmente a gente conseguiria se unir pra poder lutar contra isso. O Guerra dos Mundos aponta um pouco isso, aquele gibi do que eu falei aqui do surfista pateado com o Moebius, o Moebius, também, acho que no Brasil ia falar Moebius, também aponta isso, só que o Moebius vai colocar uma, na verdade o ser humano vai se dividir em dois, a galera que vai ver o Galactus como um ser divino, e usá-lo pra, tipo, doutrinar os demais, e aí ele tem o movimento do pessoal se unir, pra poder lutar contra o Galactus, quando vê que o Galactus só tá querendo a destruição dos seres humanos. Então essa vertente é muito interessante, que o modo da gente se unir seria se nós todos enfrentássemos uma ameaça externa, tipo, como predador, assim, né? Vai saber. Grande abraço, vejo vocês em outro vídeo, aqui do Titerra Firmar. Soit!